Tem início neste fim de semana em Governador Valadares o projeto Sessão Azul. É realização de sessões. É uma realização de sessões de cinema adaptadas para crianças com distúrbios sensoriais como o autismo, por exemplo. O objetivo principal é que as sessões funcionem como uma extensão do trabalho terapêutico realizado com uma criança e aumentem o engajamento dos pais no processo de tratamento. Este porta-retrato nas mãos da Thaís tem um valor humanamente incalculável. Na fotografia está a família. Ao lado do marido, ela com os filhos. Arthur, Juan, Maria, Eloá e Davi. Arthur e Davi, de 16 e 15 anos, convivem com o transtorno do espectro autista. Hoje, a rotina deles é mais leve e inclusiva, mas nem sempre foi assim. O depoimento da mãe dos adolescentes confirma que eles já precisaram superar desafios e julgamentos em locais públicos. No cinema, já passamos por uma situação que meu filho teve uma estereotipia por causa da emoção do filme. Eu lembro que foi o filme Os Vingadores e todos estavam gritando e batendo muita palma. E teve um momento em que estavam todos em silêncio e não sei por qual motivo ele vibrou. É algo que foi dele, instinto dele. E ele foi convidado a se sentar. Mãe, por favor, senta seu filho, ele está atrapalhando a gente assistir o filme. É constrangedor porque eu entendo o meu filho, eu sou mãe e eu entendo. Mas o que nós mães gostaríamos é que os outros tivessem empatia, tivessem a sensibilidade para entender a razão pelo qual o outro está sentindo aquela emoção. O ato de incluir será visto na prática a partir deste fim de semana em uma franquia de cinema em Governador Valadares. Durante a tarde de sábado, será inaugurada a Sessão Azul, uma programação especial com vários atrativos de inclusão social que permanecerá acontecendo pelo menos uma vez por mês na cidade. A psicóloga Natália Eringer avalia as ações de integração que serão propostas e fala sobre a compreensão com o engajamento entre todos os públicos. Tudo que a gente adapta para a criança ter acesso, a gente está dando para ela oportunidades diferentes de aprendizado. Então é um direito de todos nós podermos ir e vir aonde quisermos dentro dos ambientes públicos, ter acesso ao cinema, parques, escola. Então isso oportuniza um desenvolvimento melhor porque dá para a criança oportunidades diferentes, de estimulações diferentes. Então isso pode sim, é importante para o desenvolvimento dessas crianças. A sala de cinema inclusiva terá luzes acesas durante toda a exibição do filme. O som estará com o volume mais baixo. Também está permitido dançar, pular e brincar. Além do lazer, uma das funções das sessões adaptadas é dar continuidade ao trabalho terapêutico realizado com quem tem o transtorno do espectro autista. Nós fizemos uma programação especial para receber esse público. Em uma vez no mês a gente vai estar aqui recebendo esse público porque ela acredita sim que as pessoas têm o direito de um lazer, de interagir com outras pessoas, de estar junto com a família. E por que não no cinema? A criança pode e deve estar em todo o ambiente que ela queira e a família entenda que é importante para ela. Independente do nível do autismo ser um grau leve, nível 1 ou nível 3, a família entendendo que aquele ambiente, naquele momento, é importante para aquela criança, nós, enquanto sociedade, precisamos dar suporte para que isso seja possível. Então, independente do nível de autismo dessa criança, ela pode, se a família entender, que é importante para ela estar naquele ambiente. A novidade no cine alegrou o coração da Thais e da família dela. A mãe do Arthur e do Davi já se programa para participar de um espaço que ela espera ser livre de opiniões pré-estabelecidas com viés repreensivo. Acho também que vai ser maravilhoso para os pais poder sentar ali na sua cadeira e o filho poder ficar confortavelmente, sem ser julgado por gritar ou por passear, transitar ali no meio da sessão. E gostaria muito também que os pais levassem os filhos neurotípicos para estar junto com essas crianças, para conviver e realmente entender o que é a inclusão. O autismo, segundo os especialistas, é classificado em três níveis. São eles, leve, moderado e severo. Em todas essas categorias, a psicóloga orienta que a criança, adolescente ou adulto deve, sim, estar em qualquer ambiente que a pessoa ou a família considerarem convenientes. O mais importante chama-se inclusão. A criança poder chegar, ou o indivíduo poder chegar, onde ele quer estar, seja um cinema, seja uma escola, que é um direito básico, seja em qualquer espaço. Se a gente oportuniza o acesso, nós estamos oportunizando o aprendizado. E se isso se torna um padrão, se torna rotineiro, a criança que tem interesse, por exemplo, dentro de um cinema, em filmes, ela vai poder estar ali. Mas mais do que ver um filme, ela vai poder estar com um grupo de crianças que ela quer estar. Ela vai poder estar dentro de um ambiente que é desejo dela. E nós vamos estar, enquanto sociedade, dando o suporte que ela necessita para estar naquele ambiente. Acho que isso, sim, é extremamente importante. Acesso. Acesso e suporte ao que aquela criança precisa.